Música Quem sabe pode cantar sim com a gente Bem-vindo A gruta sedução Meu sangue que força Debaixo da pele É o pulso O pulso da emoção Mas os uns tempos Pela fantasia Já luz e pôr estrelas Luz e a figura No toque do trânsito, tem que ter amor Já não se formem estrelas, não já se for No toque do trânsito, tem que ter amor Coração, vermelho, coração É vermelho o desejo de amar A vida que nos faz sonhar Coração, vermelho, é a chama que acende a paixão Como a velha rubi, nos olhos do dragão Coração, vermelho, coração É vermelho o desejo de amar A vida que nos faz sonhar Coração, vermelho, é a chama que acende a paixão Como a velha rubi, nos olhos do dragão E na luz do dragão, de qualquer estação A sedução das estrelas, são prates da contemplação E na luz do dragão, de qualquer estação A sedução das estrelas, são prates da contemplação Coração, vermelho o desejo de amar 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 Coração vermelho Coração vermelho Coração vermelho